Olha ela, olha ela, de nave importada de pião dentro da favela Olha ela, olha ela, coração de bandida mas o rosto é de cinderela Essa mina é top, os traços só de grifes, só porta a cara, a ligueira te volte pra curar Sabe como chegar e também sabe sair, gasta com bebida cara e pensa em se divertir E sem falar nas costas, ela tá mais adiante, ama o estilo favela do Ceabá Anota o falante, gasta com pau e vai pra memoria e vitão Ela é cheia de marquinha e vermelho de estar com batom Olha ela, olha ela, de nave importada de pião dentro da favela Olha ela, olha ela, coração de bandida mas o rosto é de cinderela Essa mina é top, os traços só de grifes, só porta a cara, a ligueira te volte pra curar de pê Sabe como chegar e também sabe sair, gasta com bebida cara e pensa em se divertir E sem falar nas costas, ela tá mais adiante, ama o estilo favela do Ceabá Anota o falante, gasta com pau e vai pra memoria e vitão Ela é cheia de marquinha e vermelho de estar com batom Olha ela, olha ela, de nave importada de pião dentro da favela Olha ela, olha ela, coração de bandida mas o rosto é de cinderela A ver que produção foda né, né não, DJ Ney, vai segurando